Olá! Seis coisas que você está fazendo aí na sua casa que pode estar destruindo, acabando de vez com a sua conserva de pimentas. Qual que a sua conserva aí, um modo geral? Gente, tem muitas pessoas que entram em contato com a gente falando assim, que comprou a conserva, mas que a conserva perdeu, que a conserva passou algum tempo e a conserva apodreceu, a conserva estava com cheiro ruim, a conserva estava com gosto ruim, a conserva estava cheirando ranço. Galerinha, conserva principalmente de pimenta, se bem conservado aí a sua conserva de pimenta, ela dura mais de 2, 3, 4. Tem conserva, gente, nossa, aqui na nossa casa, que tem mais de 5 anos e que está cheirosa, saborosa, né? Mas eu listei aí 6 coisas que você pode estar fazendo, que pode estar destruindo, fazendo perder de vez aí a sua conserva. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que uma delas você está fazendo e jogando aí a sua conservinha fora. Galerinha, esse canal aqui nós falamos exclusivamente de pimentas e conservas, então já se inscreve agora, já deixa seu like, que realmente o negócio aqui é bruto e a gente traz bastante conteúdo legal e informativo pra você. Gente, quem é que não quer ter uma conserva dessa, linda, maravilhosa? Essa daqui é uma conserva de pimenta malagueta, pimenta malagueta verde e vermelha, por muito tempo, que quanto mais a sua conserva, né, fica aí conservando, mais cheirosa ela fica, mais saborosa ela fica, tá? E muitas pessoas não têm, né, essa maravilha, porque conserva mal a sua conserva. Primeiramente, tem muitas pessoas que vai fazer a sua conserva em casa, gente, e começa na escolha dos líquidos, dos líquidos conservantes, ou um vinagre, ou uma água e sal, ou um azeite, ou óleo. Galerinha, muitas pessoas, um dos primeiros motivos aí que a conserva perde, porque a pessoa coloca só azeite, a pessoa coloca só óleo, a pessoa coloca só vinagre. E, gente, né, a gente sabe que só isso não é o suficiente pra estar conservando as nossas conservas. E pra cada, gente, um litro de líquido conservante, ou vinagre, ou óleo, ou azeite, você precisa de estar colocando uma colher das de sal, né, umas colher dessas de sopa, de sal na sua conserva. É o sal, gente, que ajuda a conservar por bastante tempo aí a sua conserva. Então, o primeiro motivo é não fazer, né, não preparar a sua conserva direito, né, no início lá. Você colocar só óleo e pensar que isso vai conservar a sua pimenta. Você colocar só azeite e pensar que isso vai conservar a sua pimenta. Não, você precisa de estar colocando uma pitadinha, um pouquinho aí de sal pra estar conservando. E pra cada um litro de líquido, você coloca uma colher dessas de sopa aí, né, meia, uma colher rasa aí, né, de sopa de sal. O segundo motivo, gente, abrir a conserva e ficar cheirando a conserva, dá pras outras pessoas cheirar a conserva, gente. Além de ser uma falta de higiene danada, tremenda, ficar cheirando a conserva, né, colocando ali o nariz, gente. Olha só, colocando o nariz ali na conserva, dá pras outras pessoas cheirar, né. Às vezes você inala, mas também você respira em cima da pimenta, você leva fungos ali pra sua pimenta, gente. Então, cheirar a pimenta, você pode até cheirar, mas de longe não cheirar, não levar a sua pimenta assim perto do nariz, que além de uma falta de higiene tremenda, né, você vai estar levando fungos ali pra dentro da sua conserva e vai fazer com que ela perca, né, ela estrague, passe algum tempo e comece a estragar a sua conserva. Terceiro motivo aí, bem clássico, gente, principalmente aquelas de pote, né, a pessoa vai lá, né, dentro do pote, enfia a colher, né, aí coloca, cheira lá a colher, coloca a colher, a pimenta lá dentro do prato, né, amassa a pimenta lá, mistura com a comida, depois vem e coloca a colher suja dentro do pote de novo, né, gente. Ou seja, você vai lá, pega, mexe, pega a bactéria lá e leva pra dentro do seu pote e aquilo lá começa a proliferar lá dentro da sua conserva, né. Então, não coloque colher suja, gente, né, dentro do seu pote, dentro da sua conserva, misericórdia, né. Gente, terceira, quarta coisa aí já enganchando, né, a pessoa pega a pimenta, né, coloca, vai lá, põe a pimenta na boca, coloca lá dentro do pote, gente. A maioria das coisas que a gente vê que estraga é a falta de higiene, gente, com as conservas, misericórdia, não coloca pimenta suja, não coloca pimenta de boca dentro da sua conserva, que você vai estar facilitando a proliferação de bactéria lá dentro e a sua conserva vai perder, sim. Muita coisa, gente, que faz a sua conserva linda e maravilhosa perder, né, você ficar oscilando a sua conserva de temperatura. Você hoje foi lá, tirou uma pimenta, coloca a sua conserva dentro da geladeira, depois amanhã você vai lá, coloca outra pimenta, deixa em cima da pia, deixa lá em cima da pia uma semana, aí depois você vai lá e usa a sua conserva e coloca dentro da geladeira de novo. Gente, essa oscilação de temperatura faz com que a sua conserva perca. Então, evite essas oscilações de temperatura, ou você deixa dentro da sua geladeira, ou você deixa fora da sua geladeira, pra ela ir acostumando com a temperatura. Ai, gente, quando colocar dentro da geladeira, galerinha, pimenta, não tem necessidade, se você fez aí a sua conserva direitinho, né, com um litro de líquido, uma colher de sal, não tem necessidade de você colocar dentro da geladeira, ressalvando aí, né, ressaltando aí as pessoas que moram, gente, em lugares extremamente quentes, né, mais de 40 graus aí no Brasil, aí então é bom você colocar dentro da geladeira. Nós moramos aqui em Minas Gerais, em Uberaba, que a oscilação de temperatura não é tão grande, e eu coloco por precaução dentro da geladeira, tá? As minhas pimentas, que eu gosto bem conservada, e eu acho que lá fica melhor. Então, eu coloco todas dentro da geladeira. Mas, pra sua conserva não perder, evita de deixar fora da geladeira uma semana, uma semana dentro da geladeira, essas oscilações de temperatura não é legal para a sua conserva. Sexta coisa que faz perder muita conserva, gente, de pimenta, muita conserva mesmo. Você ir lá dentro da sua conserva, pegar a pimenta, só que você não vai usar a pimenta inteira, você vai usar somente a metade. Você pega parte da sua pimenta e a outra metade você volta para dentro do frasco. Meu Deus do céu, isso faz perder muita pimenta. Você vai lá, tira a pimenta, coloca no prato, pega uma colher, parte a pimenta lá, e vai lá, pega a outra metade e coloca dentro do frasco. Gente, aquela outra metade já teve contato com o meio externo, aquela outra metade já teve contato com o seu prato, com a sua colher, e começa ali a proliferar bactérias e levar aquela multiplicação de outras bactérias externas para dentro do seu frasco e a sua pimenta pode vir a perder por conta disso. Então, gente, pegou a pimenta, não usou ela completa, a outra parte ou você guarda separadamente, né, aí para você usar amanhã ou depois, mas não volte aquela outra metade para dentro do seu frasco, que com isso pode fazer, sim, a sua conserva perder e perder feio, gente. E é tão bom, uma conservinha bem saborosa, gente. Olha que pimenta malagueta mais bonita, né, tem aqui no nosso site, viu, gente? Eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, né, o link para a nossa loja, né, onde que nós vendemos aí pimenta, condimentos e molho, gente, 100% natural, esses molhos são todos feitos da própria pimenta, tá? Não colocamos outras misturas, é 100% da própria pimenta e entregamos para todo o Brasil. Temos conserva no vinagre, no óleo, para você que queira aí preparar seu conserva, estou deixando aqui na descrição do vídeo para você. Gente, e voltando em conserva, essas as seis atitudes que eu te falei, você pode perder qualquer conserva sua, não só conserva de pimenta, mas conserva de pepino, conserva de giló, enfim, qualquer uma das suas conservas, se você fizer essas seis coisas que eu te falei agora, você vai poder estar perdendo, né, mesmo, acabando e tendo que jogar aí a sua conserva deliciosa, maravilhosa fora, viu, gente? Bye, galerinha! Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, que eu vou lá e te respondo tudo pessoalmente, tá bom? Bye, bye, galerinha! Tchau, tchau, tchau!